oi boa noite roberto fiz uma peça para fixação do do transmoto para poder ser um alongador uma cantoneira de aço encaixou certinho aqui no no transmoto justo vai impedir o movimento e vai alongar o engate do carro uma medida interna de 90 milímetros vai impedir a torção do da ferramenta e alongou o transmoto obrigado pela dica quanto a amarração do transmoto o cantoneira bem resistente é